falar aqui o assunto candente aqui da noite, o espantalho do golpe, espantalho do golpe, o que que é isso? Temos que falar aqui desse conceito de espantalho do golpe que a gente já vem falando aqui bastante nas últimas lives, vamos falar aqui sobre isso, é o seguinte, vamos começar isso daqui, o que que é esse conceito? Está diretamente ligado à estratégia de guerra híbrida, esse conceito de guerra híbrida entre os militares lida com conceitos desses três autores que eu estou mostrando aqui para vocês, Bodriar, aqui à esquerda, Daniel Borstein, esse historiador e o seu conceito, o grande conceito de pseudo-evento, Bodriar, o conceito de não-acontecimento, e Humberto Eco, de evento-encenação. Por muito tempo eu me acostumei a ver, a ler esses textos desses autores na área acadêmica, intelectual, scholars, vamos dizer assim, tá? Eu acho que o Daniel Borstein é o primeiro a trabalhar com essa, eventos que deixam de ser históricos para serem midiáticos, eventos que são criados ou acontecimentos no campo político, social, econômico, já pensando no cálculo midiático, eles são feitos para mídia, tá? O Daniel Borstein, naquele, num livro famoso aqui, The Image, The Guide to Pseudo-Events in America, tá? Ele dá um exemplo de um hotel, aqui eu não vou ler aqui a citação, porque aí vai ser longa, mas ele fala de um hotel que, decadente, tal, surrado, que já teve seus bons momentos, já foi um hotel, assim, muito badalado, mas atualmente tá caidaço, tá? Tudo surrado, tal, aí contratam relações públicas, olha, a gente tem que levantar esse hotel aqui, aí o que que se chama estratégia indireta? Ao invés, ah, então vamos investir, troca o tapete, troca o carpete, troca a cortina, não, o Relações Públicas chega e fala, vamos criar eventos para marcar que o hotel X renasceu, ressurgiu, está vivendo um novo momento, um hotel que já foi da alta sociedade, que celebridades frequentavam, agora ele vai ser celebrado, assim, no seu trigésimo aniversário, exemplo que ele dá, ele fala que um comitê é formado para criar isso, para dizer que o hotel ressurgiu, é o novo hotel, não sei o quê, aí o que que faz? Um comitê é formado que vai criar um grande evento convidando pastores influentes, advogados, líderes da alta sociedade, vão formar um banquete, vão criar um evento que vai ser celebrado diante da mídia, então são enviadas as notas que são plantadas nos meios de comunicação e é criado num dia, num local e num momento, num horário, que facilite a cobertura midiática, pré-releases são distribuídos, tal, e é o que ele chama de estratégia indireta, aquele foi um pseudo-evento, tá, criado para, por vias indiretas, dizer que o hotel está vivendo um novo momento, sensacional, mas lá continua a infraestrutura a mesma, tá, mas a imagem mudou do hotel, é o que ele define assim de pseudo-evento, esse livro, assim como o evento de encenação, efeito Heisenberg do Gabler, até então eu vi esses textos apenas em textos acadêmicos, né, discussões acadêmicas, de repente se você começar a entrar em sites, em veículos de notícias, né, do meio militar, que divulgam análise sobre defesa, estratégia, inteligência, tipo defesa net, ou o próprio site do Exército Brasileiro, você, eu surpreso comecei a ver artigos como esse daqui, guerra híbrida reflexos para o sistema de defesa do Brasil, vocês estão vendo aqui, do coronel Paulo César Leal, isso é um exemplo que eu vou dar, de repente começam a surgir textos, para minha surpresa, que começam a ser citados esses autores que eu citei, Humberto Eco, Bodriar, o conceito de viralização do comunismo, eu fiquei, meu Deus do céu, o que que é isso, o mundo tá louco, né, ironicamente eles começam a se utilizar esses conceitos de crítica cultural e começam a utilizar uma conceitualização, a operacionalizar esses conceitos táticos e estratégicos de operações psicológicas de guerra híbrida. Nesses artigos vocês vão encontrar conceitos como pinça, domínio total de espectro, guerra criptografada, limited hangout, abordagem direta, esse conceito aí do Daniel Borstein, assim, eu fiquei surpreso, mas peraí, eles já estão, eles não são mais aqueles gorilas como era, como era visto os militares pela esquerda ali nos anos 70, militares como gorilas, não, esse pessoal tá produzindo textos profundos de abordagem sistêmica com conceitos sofisticados da área de crítica cultural, pra minha surpresa, tá, e o que você vai ver, seguindo, vendo isso daqui, nesses textos, ao tratar desses conceitos de pinça, domínio total de espectro, etc., eles começam a lidar, eles começam a operacionalizar esses conceitos de guerra híbrida que foram trazidos, assim, de veículos, como Foreign Affairs, Council of Foreign Relations, Atlantic Council, publicações desses meios, tá. Por que que eles estão lidando com isso? Nesse artigo que eu citei aqui agora, volto a mostrar aqui, por quê? Por que as Forças Armadas, elas têm que se atualizar a essa nova visão, essas novas teorias, pra não ficar fragilizada em eventual conflito híbrido, isso, entre aspas, eu tô falando, conflito híbrido contra nações, ONGs ou o comunismo, que se desintegrou e se tornou viral, tá, usando esse conceito do Baudrillard, da política, o que o Baudrillard chamava de transpolítica, que se tornou eventos extremos, efeitos, eventos virais, tá. Aí você vai ver muita das coisas que se chamam engenharia do caos. A gente pensava, as Forças Armadas sempre pensaram dentro desse arcabouço, arcabouço, né, positivista da ordem e progresso. Você tem a sociedade positivista no Rio de Janeiro, histórica, desde o século XIX, com esse lema ordem e progresso, que sempre orientou a inteligência militar. Tem que haver ordem pra ter progresso, tá. Tanto que na ditadura militar, quer dizer, o golpe já foi dado, por quê? Porque o país estava na baderna, na desordem. Só pode haver progresso com ordem. Em nome disso, eles deram o golpe de 64, tá. Durante a ditadura, qualquer coisa que sugerisse desordem era reprimida, tá. Por exemplo, festival musical de Águas Claras, milhares de jovens naquele festival de rock, de música. Pra eles, era desordem aquilo. Então, foi lá, agentes do DOPS, inteligência militar, até coisas assim do tipo, censurar notícias de que a temperatura no Rio de Janeiro passava dos 40 graus. Porque isso poderia provocar comoção popular. Até isso era reprimida a temperatura, tá. Tudo tinha que se manter em ordem. E daí a questão da repressão, tortura, busca de subversivos, porque tudo tem que manter a ordem. Manutenção da ordem é vital. Só que eles passaram o quê? Pra engenharia do caos. Basta ver isso daqui, que é de arrepiar. A criação, em 2002, quando o Exército criou seu primeiro batalhão de operações psicológicas. A única organização militar dessa modalidade em operação na América Latina. Você pode ver lá, sob o lema, conquista corações e mentes e almas te seguirão. Isso foi criado em 2002, batalhão de operações psicológicas. Influenciado, diretamente influenciado pela doutrina de segurança da Atlantic Council, que tem grande penetração no departamento do Estado norte-americano. E a operação de paz lá no Haiti, a gente já falou que foi a sede da sedição, foi o fechamento, foi a cereja no bolo. Porque todos esses conceitos de engenharia do caos, daquela coisa de que você tem que criar dissonâncias cognitivas, para você criar, do outro lado, paralisia estratégica, o caos como método, que passou a ser o cotidiano do governo Bolsonaro, vem dessas atividades de operação psicológica. É a mudança guinada da mentalidade militar, que se percebe com isso. Conquista corações e mentes, que almas te seguirão, realmente, e vê isso daqui.